e no dia 28 as ferramentas link rápido e link de produtos serão desligadas agora giovane eu vim aqui falar sobre essa atualização aqui do associados amazon onde essa função aqui de encontrar o produto e essa aqui vão ser desligadas aqui no site do associados amazon e a galera tá tendo dúvida aqui onde vai encontrar o link dos produtos isso aqui é bem simples a gente vai encontrar no próprio site da amazon a gente vai entrar aqui escolher algum produto colocar isso aqui ó aqui na própria página do produto vai ter aqui a site stripe aqui a gente vai poder obter o link aqui claro estando logado na mesma conta do associados amazon aqui a gente pode obter o link com texto aqui já tem o link abreviado a gente pode escolher o link com imagem que vai vir aqui esse html para a gente copiar e aqui o texto e imagem que aquela para você colocar em site aí né e aqui também a gente tem a opção de compartilhar no facebook e no twitter então tá aqui né vai ficar aqui essa faixa aqui ó pelo próprio site aí vai poder obter aqui o link através dessa aba aqui né que é site stripe e já vou aproveitar aqui fazer aquela propaganda aqui né do amazon prime se você quiser aqui o amazon prime você vai ter direito a oferta frete grátis e produtos prime você vai ter o prime vídeo e o prime music vai ter aqui ofertas promoções exclusivas vai ter o prime vídeo aqui ó para você assistir filme série assistir aí também sobrenatural né música você vai poder ler livros de graça né jogos ofertas e muitas outras coisas né e tudo isso aqui por apenas 990 então aí assina aí o prime que vale muito a pena é espero que tenham curtido o vídeo e eu fui